Uma palavra ao vereador Vladimir Menezes. Boa tarde a todos, novos pares, a imprensa, a rádio difusora, internautas e a todo o público presente. Eu gostaria de compartilhar também a fala da minha colega vereadora Maria das Graças, que nós tivemos uma ligação do deputado Baleia pedindo para que nós indicássemos aí uma bela de uma verba. Espero que chegue, porque toda vez que se coloca, contingencia-se, corta-se, mas aí o nosso PMDB também para a área da saúde, e nós indicamos aí para custeio, para ajudar aos pagamentos de funcionários e também de compras de medicamentos. E também o vereador Boy, que sempre é parceiro nosso aí com o deputado Baleia. Também nós tivemos, essa já é uma realidade, a entrega de um carro Spin. Fizemos na quinta-feira, em mãos do Larson Vicente, do senhor Dirceu Marinheiro e da Sandra, entregamos um carro Spin, verba também federal, deputado Baleia Rossi. Até me surpreendeu um carro de sete lugares, banco de couro, o pessoal lá do Larson Vicente ficaram muito contentes, e eles merecem também, como todas as entidades batatais que fazem um excelente trabalho. Nós tivemos também a grata satisfação, isso é uma luta que estamos aí com o deputado Léo Oliveira, há mais ou menos um ano, de uma academia ao ar livre lá no Jardim Canadá, inclusive nós colocamos isso daí, inclusive como promessa de campanha. E nós tivemos aqui essa semana o recebimento do chefe da Casa Civil, do gabinete do chefe da Casa Civil, com o número da instrução da emenda parlamentar, número 2019-191-022-1 da Casa Civil, uma liberação de 30 mil para uma academia ao ar livre lá, já comuniquei, inclusive com o Tadeu Figueiredo lá, que será colocado na frente da loja de conveniência dele. E agradecer também a Nadir, que eu fui lá também e pedi para ela nos ajudar no SINCOV lá, para colocar essa emenda aí o mais rápido possível. Mas antigamente era muito melhor, porque eles compravam a Secretaria Estadual de Esporte, compravam a academia, nós íamos lá, um caminhão, ou eles mandavam para cá, já resolviu o problema. Agora nós temos que fazer a licitação, tem que se pegar o menor preço. Não que não tenha que se fazer a licitação, tem que se fazer sim, mas aí é a parte burocrática, aí acaba demorando aí um pouco mais. Mas o importante é que essa daqui já está conquistada. Então, a gente tem sim que divulgar, é tão difícil quando nós conseguimos pedir, a gente pede, o deputado coloca, colocar o deputado coloca. Agora, autorizar, que é complicado. Então, essa daí já é uma realidade, tanto o carro do Lar São Vicente, que já está em mãos, como essa academia aqui, que nós já vamos fazer a documentação e a entrega. E depois, como disse o senhor Cimar, teremos vários projetos aí que nós discutiremos aí ao longo dessa sessão. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.